Na BA 084 foram entregues mais de 40 quilômetros de estrada que vai de Irará até Coração de Maria, passando por Conceição do Jacuípe até a BR-101. Outro trecho recuperado e inaugurado fica na BA 504, com 23 quilômetros de extensão. A estrada passa por Santanópolis. Para os condutores, os investimentos proporcionam mais segurança. Está bem sinalizado, evita acidentes, dá para desenvolver bastante serviço. Entre 2007 e 2010, mais de 40 mil quilômetros de estradas foram recuperadas no estado. Eu não tenho dúvida que para o comércio, para a produção, para a saúde inclusive, que às vezes você tem uma pessoa doente que precisa transferir para um hospital de mais alta complexidade, para os estudantes, melhora completamente a vida das pessoas.